Descubra agora qual é a melhor escova para o seu shih tzu de pelagem longa, com peles sensíveis e o seu shih tzu que você quer deixar crescer a pelagem dele. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o One. Hoje eu estou aqui para falar sobre a importância de você escovar o seu pet. Você é tutor, papai e mamãe de pet. Você sabia que existe um material ideal para você escovar o seu baby? Aí na sua casa, essa escova de pinos, isso aqui são os pinos sem bolinhas nas pontas da linha X. É exatamente, o nome dessa linha aqui é linha X. Isso é muito importante. Então por que é importante essa escova se o seu baby é aquele shih tzu de pelagem longa? Justamente porque essa escova aqui não vai arrancar ou danificar a pelagem do seu baby. Se o seu baby tem pele sensível, isso aqui também é muito bom, porque isso aqui pode fazer massagem na pele do seu baby. Se você quer escovar o rostinho do seu baby, essa aqui também é ideal para fazer a escovação no rostinho do seu baby. Aí talvez vocês devem estar se perguntando, por que eu devo escovar o pelo do meu cachorro em casa? E a resposta é muito simples. Se você não escovar o pelo do seu cachorro em casa e todos os dias, o pelo do seu pet vai embolar. E se ele embolar, quando você levar ao pet shop, duas coisas vão acontecer. Ou você vai precisar tosar bem baixinho o pelo do seu pet, isso é inevitável. Ou você vai ter que pagar a mais por um processo chamado desembolo ou recuperação de pelagem. Então o nosso conselho como marca ProPets é escove o pelo do seu baby todos os dias em casa. E fora isso, quando você escova o pelo do seu pet em casa, você tem aquele momento de empatia. Você pode transformar isso num momento de diversão, de alegria, de conexão entre você e o seu pet. E sempre, quer mais uma dica? Sempre depois que você terminar de escovar o pelo do seu baby, dê um petisco pra ele. Porque ele vai socializar essa escovação com algo muito positivo. E aí, você que é tutor, papai e mamãe de pet, gostou desse conteúdo? Se você gostou, me fala aqui embaixo nos comentários. Compartilha esse vídeo com o papai e com a mamãe de pet que precisa ouvir sobre esse assunto. Então, gente, um beijão no coração e até mais.